Já estamos aqui no vídeo, quem conhece que está aqui com nós, Dona Jaqueline do Arame. Estou muito fechada. O que elas vão fazer, Lu? Nós vamos sair dançar. E aí eles vieram visitar a gente, vamos com a gente. Comer bolo e café. Exatamente. Agora que já estamos comido, nós vamos dançar e vamos tomar cerveja. Mas é lógico, já forramos esponho. Vai esquentar, vai esquentar um pouquinho frio. Só por isso, não é porque eu gosto, não. Já, gente, a gente mostra lá, né, Jaqueline? Já, já a gente volta. Gente, olha aqui, onde nós estamos? Briana, Léo e minha delícia, minha gatinha, gatona que agora está, Luísa, Léo e o marido. E nós estamos aonde? São José dos Campos. Gente, olha, está vendo a árvore? É São José, tá bom? Cidade arborizada, deliciosa. Que tem pagode. Nós vamos lá no pagode, gente. Nós vamos em casa de Jorge. É, ó. Hoje nós vamos dançar, né, amiga? Vamos, nossa senhora. A Jaque ali, ó. A Jaque entrando com o maridão. Chegamos. Chegamos, estamos chegando. A gente vai começar os trabalhos. É, vamos abrir os trabalhos agora, né? Fazer inauguração. Bem grande aqui, gente, olha. Bem grandão. Bem legal. Esse tipo é o quê? Camisa de Jorge. Filminho clássico no banheiro. Tixi básico. Enquanto no começo o samba, a gente dá uma passadinha no banheiro e vamos comprar nossas bebidas. Ah, é. Então vamos lá. Muito interessante, né? Muito interessante. E o meu sonho é só nossa beijão. E o meu sonho é só moeda, né? O meu sonho é só roda, né? E o meu sonho é só una buena perna, né? Quero sonhar com o amor de verdade. E o meu sonho é só moeda, né? E o meu sonho é só mora, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho